Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de geometria. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Aí nós temos aqui a figura, já volto nela, e as alternativas. Bom, para a gente fazer essa questão aí, a gente precisa de dois conhecimentos básicos na geometria. Quais são eles? Vamos a eles, olha só. Qualquer triângulo, obviamente, tem três ângulos internos, não é isso? A gente precisa saber que a soma desses três ângulos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Primeiro conhecimento. E o segundo, que também é básico para fazer essa questão aí, é que um ângulo numa reta, ou um ângulo raso, se assim você preferir chamar, também tem 180 graus. Show? Bom, sabendo disso, agora a gente parte para a questão. Olha só. Perceba que a questão quer saber a soma desses ângulos cinzas aqui, não é isso? E eu não faço ideia dos valores, não dá valor nenhum. Eu só preciso saber a soma dos ângulos. Mas o que eu posso afirmar? Eu tenho essa reta aqui, ABC forma uma reta, já que diz que estão alinhados esses pontos. E o ângulo, aqui no ponto B, esse ângulo é exatamente 180 graus. Concorda comigo? Então eu sei que a soma desses três ângulos dá 180 graus. Esses três aqui, né? Que eu estou pintando de vermelho. Agora pensa comigo, filhão. Esses três ângulos aqui, não fazem parte desse triângulo que está à esquerda? Então esses três ângulos somados dão 180 graus. Deixa eu colocar aqui. Esses três ângulos aqui do triângulo do meio, também somados, já que são ângulos internos de um triângulo, também dá 180 graus. E, pasmem, esses três ângulos aqui do triângulo à direita somados, adivinha, 180 graus. Agora vamos pensar, olha só. Deixa eu até separar aqui, para a gente poder raciocinar juntos. Se a questão quer só os ângulos cinzas, e eu sei que esses três ângulos aqui, que a questão não quer, que são justamente os ângulos que faltam aí na figura, somados dão 180 graus, Pensa comigo, os ângulos cinzas, aqui, esses ângulos todos, mais esses três ângulos vermelhos aqui, somados dão o quê? Aqui, 180 graus, mais 180 graus, mais 180 graus. Ou seja, três vezes 180 graus. Concorda comigo? Vai dar o quê? 18 vezes 3, 54, então 540 graus. É a soma de todos os ângulos aí na figura, inclusive desses aqui. Só que a questão quer só os cinza. Então, se quer só os ângulos pintados de cinza, eu tiro esses ângulos aqui que eu marquei de vermelho, né? Então, menos 180 graus. 540, que é a soma total dos ângulos, menos 180 graus. Que vai dar o quê isso daí? Vai dar 360 graus. É exatamente a soma de todos os ângulos cinzas, lá na letra D. Se você não entendeu ou pensou diferente de mim, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.